Olha aí galera, que femenazinha de papacapim bonita né, com anilhazinha no pé ó, olha aí coisa linda ó, palinha no bico, raiz, fiz essa femenazinha de papacapim, fiz o coleirinho também ó, olha o coleirinho também de anilha no pé, tá aqui um coleirinho também ó, lindo né o coleirinho, olha aí ó, esse brilho aí é por causa do refletor tá, esse brilho aí no verniz, aí tá aqui o papacapim, o baianinho né, aqui o papacapim ó, biquinho aberto, a linguinha dele ó, anilha também, e tá aqui o baianinho também, só aqui de peito branco, bico amarelo, tá com a poeirinha aqui de madeira em cima, mas só com açopro de açaí, mas olha aí ó, tá aqui o baianinho de peito branco, encomendazinha concluída aí ó, vou mostrar pra vocês, E aí